Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus, seu ponto abrir, Ele é Deus, Deus quiser, Ele é Deus, se não for, Ele é Deus, se tudo quiser, Ele é Deus, Mas o mal deu, continua a ser um teu Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele creio, sim, eu amei Somente tem, mas vivi Adeus, seja o meu louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua a ser do Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar eu vou, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua a ser do Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele creio, sim, eu amei Somente tem, mas ninguém Deus seja o meu louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se acorda a mim, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Aleluia! Aleluia! Ele é Deus Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a boca abrir Ele é Deus Vai se fechar Continua sendo Deus Se não eu só vier Ele é Deus Se não eu for Ele é Deus Se o mundo é certo Ele é Deus Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Sempre ser a Deus Eu adoro pelo que Ele faz Sempre ser a Deus Aleluia! Aleluia! Aplausos